Música Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, represento a Team Comics E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o filme Liga da Justiça Sombria, Guerra em Apocalipse Eu vim até de preto, vim de luto, porque o bagulho foi louco, a carne de piscina foi forte Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like poderoso, que ajuda muita gente Clica aqui no sininho, ativa a notificação pra receber todo o nosso conteúdo O editor, toca pra nós Música Draga Malific, Draga Malific Para quem não está familiarizado, Liga da Justiça Sombria, Guerra em Apocalipse Ele faz parte de um universo compartilhado da DC Tem 16 animações, teve seu início em 2013 com Flashpoint Paradox Ela adapta a história homônima da HQ E a partir daí, vieram todas as animações que levaram a conclusão desse arco Com Liga da Justiça Sombria, Guerra em Apocalipse Esse filme conta a história da Liga da Justiça Eles tentam fazer um plano pra surpreender o Darkseid Só que o Darkseid já está a par do plano, o plano não dá errado, muita gente morre E enfim, esse filme é uma história de redenção O pessoal, a Liga da Justiça consegue se reunir de novo Junto com o Esquadrão Suicida, Liga da Justiça Sombria, o Jaime de Titãs E vão pra treta final com o Darkseid e aí a porradaria come solta E resumidamente o filme é basicamente isso Só que você escuta essa minha sinopse falha e pensa Porra, como que isso pode ser interessante Mano, esse filme foi do caralho, velho Fazia tempo, desde o Ultimato, que eu não assistia um filme E após o seu final eu ficava tônico, eu ficava sem palavras Eu não sabia o que fazer Só queria saber de chorar e saber qual seria a sequência disso Porque nem uma cena pós-créditos eles deixaram Minha esperança, meu sonho era ver o outro Manhattan no final Ou o Bottle de Hotman aparecer Mas eu deixo pra falar isso mais pra frente Fato é que eu gostei muito dessa animação Eu coloco essa animação no mesmo nível de Liga da Justiça Guerra E Flashpoint Eu acho que foi a conclusão quase perfeita pra esse arco Que é baseado nos anos 52 Foi, assim, legal de ver Como eles conseguiram colocar dentro desse filme A Liga da Justiça Sombria, A Liga da Justiça Esquadrão Suicida e Os Jovens de Titãs Misturar esses quatro núcleos em um só A gente sabe o quanto é difícil trabalhar com esse bando de personagem Sem fazer com que eles percam sua relevância Sem fazer uma bagunça generalizada Enfim, tá certo que teve um personagem e um outro Que não foi tão bem aproveitado Mas eu creio que no saldo final eles conseguiram fazer Essa mesclagem de personagens, de equipe E conseguir chegar a um denominador comum Que foi essa epopeia toda Foi incrível Muito legal de ver o quanto o filme Que foi um tanto quanto pesado Uma carne de piscina total E, enfim, não foi só uma dança aleatória Ele é um filme totalmente visceral Pesado E isso te traz a exata noção De que os heróis que a gente idolatra Que a gente trata como deuses Eles também são humanos Esse filme serviu para humanizar os personagens que a gente idolatra E foi muito, muito legal de ver o crescimento de alguns personagens Durante a trama Como por exemplo O Damien Ele vem crescendo durante todo o universo E chegou nesse filme E foi o ápice dele Foi o ápice do Constantini O ápice da Ravenna Que obviamente são as três figuras centrais e principais desse filme Outra coisa legal desse filme É que ele faz muitas referências a algumas animações passadas Então se você é uma pessoa que não assistiu as animações anteriores Você vai assistir esse E você pode ficar até um pouquinho perdido Mas a animação faz questão de Te mostrar certas coisas que são importantes Para você se situar no contexto geral da situação E para quem já assistiu tudo Chega a ser um pouquinho nostálgico E chega a ser satisfatório Ver que o pessoal do roteiro Se preocupou em fazer todo mundo se inserir No contexto geral No que se encontrava os personagens Não é fácil Você que não viu 15 filmes Chegar no último Entender a situação toda logo de cara Porque senão vai parecer só uma treta a ex E eu gostei demais Eu gostei demais Quanto o filme foi visceral Quanto o filme foi forte E não tem como não pensar Por que a DC tem o poder de roteiro tão forte Nas animações Não consegue levar isso para uma versão live action Era só aplicar a mesma teoria Só que isso me faz lembrar Que quando o Zack Snyder queria fazer o trabalho dele Não deixaram Porque você assiste essa animação Você não consegue deixar de pensar Que se uma versão live action Tivesse um tom sombrio Escuro, pesado Não tem como não associar a Snyder Cut Então eu acho que esse filme Para mim serviu para mostrar Como seria o filme na visão do Zack Snyder Porque Liga da Justiça Sombria Guerra e Apocalipse Ele não é baseado em tese nem no HQ Porque na minha concepção Ele foi mais a visão de como o Snyder teria O universo da DC no cinema Tá certo que tem referências Durante o filme As HQs e tal Mas acho que não passa só de referência Base, base mesmo Acho que foi a concepção do Zack Snyder E até tem uma cena que lembra muito O Save Martha Que aliás Foi uma das minhas cenas preferidas do filme E tem muita mais coisa para a gente destacar O crescimento do Demian O crescimento do Constantini E como o Batman consegue ter plano Dentro de um plano Foi incrível para mim Ver que até Ele tinha um plano para a derrota O cara tem preparo O cara é embaçado Só um vilão overpower Jogado assim É uma coisa não tanto quanto caricata Tá ligado? Não foi só isso E foi muito mais legal ainda De ver que tem gente do nível dele Que foi a treta dele com o Dragon Que foi uma coisa assim maravilhosa Ver o Dragon limpando o chão Com a cara dele Foi incrível, cara E outras coisas que a gente pode destacar também O alívio que às vezes o Constantini fazia Ou até mesmo o Esquadrão Suicida O Tubarão Rei A Arlequina O Capitão Bumerang Eu só achei que o Bane Foi um personagem pouquíssimo aproveitado Podia ter sido Ter tido um pouquinho mais de destaque Eu achei que ele morreu muito fácil Foi legal de ver também o Lex Luthor Tá certo que ele é falso A gente espera que ele vai mudar de lado Mas foi legal de ver como mostrou A relevância dele Por mais que ele tenha aparecido pouco Como nem todos são flores Tem coisas que me incomodaram bastante Tem a cena incrível Da morte do Robin O Robin morre Em uma cena linda Gente Pessoas choraram E tal Passa dois minutos Os caras ressuscitam o Robin Tipo Tira todo o peso dramático Da situação Tá ligado Beleza O Constantini ressuscitaram Mas era compreensível Fazer a parte do programa do Batman Beleza Clichê É Mas foi legal Só que mano Você fazer uma ressurreição Depois de uma cena tão dramática Tira todo o peso Tira toda a graça Enfim Eu achei totalmente desnecessário Eu achei incrível Como Superman Quando ele saiu do controle do Trigon Ele fez a barba E cortou o cabelo Do nada Do nada E sem contar que a Luiz Lane morreu Então O Superman ficou putaço Full pistola Pra tretar com o Darkseid Aí passa dez segundos Vem o Trigon E tira a luta dele O Superman precisava da luta Tá ligado Mas tudo bem Eu acho que Esses fatores São fatores que Impediram a animação De ser a melhor animação Já feita Mas são detalhes Que possam ter passado Despercebidos Aos seus olhos Aliás E talvez você não dê bola Pra eles Mas foram coisas Que me incomodaram Bastante Nessa animação Isso Que eu não vou falar Da cadeira Da poltrona morta Porque a partir do momento Que o Batman se entrou lá Quem me deu quadrinho Sabe que a partir do momento Que ele esteve nessa posição Ele se tornou praticamente um deus Porque quando ele teve a revelação De que havia três coringas Ele tem a revelação Até da origem do universo E na animação Ele serviu Pra quê? Acho que pra tirar só Uns carinha Não serviu pra mais nada Então tipo Pra que a cadeira tava lá? Serviu pra nada Era mais fácil não ter Tá ligado? Entre mortos e feridos Salvaram-se quase todos Eles conseguiram derrotar o Darkseid O Ciborgue conseguiu Mandar ele pra lugar nenhum Ele e o Triangle Só que aí A gente chega no impasse O Batman fala que Acho que um bilhão de pessoas Não teria sobrevivido Eles conseguiram tirar 34% do núcleo da Terra O Darkseid Então A situação tava muito feia Apesar de eles terem vencido Então tipo Ficou um sentimento de vitória Porém Com gosto de derrota Tá ligado? Aí me chego Constantine Que é outra coisa que eu não gostei Ele chega no Barry Ele fala assim Volta no tempo Mula tudo de novo E é isso Aí o Barry tenta relutar Aí passa 3 segundos Ele só volta Tipo Essa cena O final Ele voltando no tempo E os heróis Assistindo Foi lindo Só que tipo Mano Foi uma resolução fácil Tá ligado? Só que você tem que pensar Pô É a conclusão de um arco Eles talvez vão Rebootar o universo Porque eles fizeram todo esse universo compartilhado Baseado nos 9.52 Quando a gente chegou no final dos 9.52 Teve um reboot no universo E esse reboot no universo Levou ao Rebirth O Renascimento É o que deve vir A partir dessa animação Então a gente conclui que o próximo arco de animações Deva ser algo baseado no Rebirth No Renascimento Que venha com o Dr. Manhattan Que O Dr. Manhattan Foi o cara que roubou 10 anos no tempo E ocasionou essa situação toda do Renascimento E as possibilidades pra isso Tornem-se incríveis Porque você imaginar Que pode ter uma animação com o Watchmen Você pode imaginar que Esse arco do Manhattan Nas HQs Trouxe o Alios de volta Você tendo o Alios nas animações Vai ser incrível Então o que a gente teoriza Imagina Pro próximo arco da DC Vai ser esse tipo de coisa E é isso aí galera Eu agradeço demais Pra quem ficou no vídeo até aqui E eu quero a opinião de vocês De quem assistiu Liga da Justiça Sombria Guerra e Apocolites Pra quem não assistiu Os filmes anteriores Eu vou deixar aqui na descrição O link do nosso blog No nosso blog Estão os 16 filmes No universo compartilhado da DC E pra quem não assistiu Vai lá Sirva-se E aproveite Tchau 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 Tchau